Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, eu sou super feliz que eu ganhei um presente, gente, vou mostrar tudo pra vocês. O que será que é? O que será, né? Nossa, Henrique! Ai, gente, vamos lá pra mais um vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ative o sininho. Tá tão abafado aqui e dali a gente vê a chuva. E aí eu falei pro Gá, gente, eu já queria levar umas orquídeas pra horta, pra tomar esse banho de chuva que eu nem sei se vai vir, será que... Eu acho que não vem ainda. Gente, vamos abrir esse presentão, que eu já conto pra vocês quem mandou. Você já sabe o que é, né? Então... Eu já sei o que é, posso falar tudo já? Não, abre aí, vai, vamos fazer uma surpresa. Vamos fazer um suspense? Olha, eu recebi uma... Nossa, mas foi muito rápido que veio. Olha, peraí, gente. Ah, ela mandou realmente direto do produtor. O que é isso? Olha isso aqui. Será que é um suporte? Bom, gente, é um suporte pra vaso. Olha que legal, vamos ver como que é. Já, já a gente vê como que funciona. Ó, gente, quem mandou esse presente foi a Paula Oliveira. Eu falei pra ela que não precisava, mas eu não consigo muito recusar planta, sabe? Então já falei o que que é. Nossa, meu Deus, ela é linda! Nossa! Levanta aí, vem mostrar aqui. Gente, parece que é artificial. De tão linda que ela é. Essa não é uma planta muito comum de se achar, porque ela tá chegando... Vai, que até eu tô curioso, mostra. Abre isso. Peraí, que a gente vai com cuidado. Gente, essa planta, o filodendro, que ele chegou há pouco tempo no Brasil, então não é muito fácil de achar. Olha! Ele foi feito uma mutação, porque na natureza essa planta não existe. Então vai ser a planta mais rara que a gente vai ter? Provavelmente, Gá. Olha, peraí que veio... Eu preciso abrir aqui, porque ela tá presa, já veio plantada e tudo. Olha! Vai, abre aí, vamos ver. Peraí, gente. Você lembra o nome dela? Ah, veio até pra... Pra pendurar, ó. O ganchinho pra pendurar. Ela se chama Filodendro Birkin. Birkin. Deixa eu abrir aqui. É, realmente, aqui na região, eu nunca vi essa planta, não, nas lojas. Gente, ela é linda. Mais linda pessoalmente do que eu tinha visto nas fotos. Caiu, eu quero ver de perto. Nossa, olha, Gá. Olha o desenho da folha, que bonita. E uma folha nunca vai ser igual a outra. Por quê? Nossa, tá grande. Nossa, Paula, obrigado. A gente não tá tão seco, não, hein? Não, ele veio hidratado. Veio super hidratadinho. Gente, eu amei. Ela é lindíssima. O que que acontece? Na natureza, tem um tipo de Filodendro que eles foram fazendo mutação até chegar nessa planta. E aí chegaram. Então, assim, dependendo da folha nova, ela pode nascer toda branca. Ela pode nascer metade variegata, metade verde. E ela tem uma textura, Gá. Olha aqui. É, eu senti. É que eu tenho que ter uma bem de perto. Ó, se fizer assim, ó. Tá vendo que ela tem um brilho? Além do brilho, é uma textura. Gente, é espetacular. Eu amei. Achei linda. Essa é uma planta que é difícil achar ela grande. Porque como ela chegou muito recentemente no Brasil. E foi feita uma mutação... Gente, parece de borracha, né? Você não tá conseguindo concluir o que você fala. Não tá conseguindo concluir o meu raciocínio. Então, a gente não consegue achá-la tão grande ainda. Mas, por ser um filodendro... Então, cresce, né? Ela cresce. E as raízes se agarram nas árvores. Então, assim, a iluminação já é uma planta pra dentro de casa. Se, principalmente por ser variegata, ela precisa de uma luminosidade a mais. Muita luz, solzinho da manhã ou sol de fim de tarde. Sol direto, não. Sol direto, não. Porque na natureza, a... Como que fala? A mãe delas. Que foi... Ela nasce embaixo das árvores. Então, é uma planta que, se você colocar um suporte, ela se agarra. Como é o caso das jiboias. Olha lá. Subindo tudo. Nossa, Paula, muito obrigado. Lindona mesmo. Nossa, gente, super diferente. Vou cuidar com todo carinho. As folhas são maravilhosas, gente. Olha, essa aqui é mais branca. Então, é uma planta que ela é... Que ela tem seu diferencial. Nossa, essa aqui vai ficar aqui na churrasqueira. Porque aqui tá batendo bastante luz. Aqui sempre bate bastante luz. E eu vou replantar ela neste exato momento, gente. Só que aí, esse substrato tá com cara de tá bom. Mas é sempre bom a gente trocar o substrato. Porque eu não sei quanto tempo que ele tá aqui. Provavelmente ela tá bem raizada, ó. Porque as raízes já tão até saindo. Nossa, gente. Linda, linda, linda. Vou me preparar pra gente replantar essa belezura aqui. Né, Pedro? Vamos lá no cantinho com o pai pegar a terra? E eu acho que a chuva vai desviar mesmo, gente. Porque ali, ó. Dava pra ver direitinho a chuva. E ela tá indo pra lá. Então, não sei se eu vou precisar regar hoje, não. Provavelmente sim. Agora que eu sei que Vilma e consegue comer pão... Margot. Margot, pega. Tá, Vilma? Pega, Vilma. Pega, Vilma. Eita, aí trouxe uma banana também. Até as angolas vão comer na minha mão? Eee, não tô acreditando nisso. Persí, se comporte. Aí a Margot pega e sai correndo. Vai todo mundo atrás. Vem, gente. Aqui, Vilma, na minha mão? Aqui na minha mão. Cadê as angolas? Não vão comer na minha mão, não? Ninguém vai comer na minha mão? Ó, aí a Margot pega. Vai todo mundo correndo atrás dela. Tá, Vilma? Tá, Vilma? Cadê? Tá comendo? Vem, Angolinha. As angolas não comem na minha mão. Mas fica tudo pertinho de mim, ó. Isso aqui é uma coisa meio inédita, assim. Porque no começo, essas angolas nem chegavam perto. Margot tá muito gulosa. Já dei pra Neiva, já dei pros bebês. Banana, ó. E pão também. Tá, Vilma? Aqui. Eu fico sentado aqui. Ó, o Persí. O Persí não se comporta. Que horror. Vem, gente. Vem aqui, ó. Vem. Margot, deixa a Vilma. Quer banana? Vocês estão preferindo pão, né? Ó, ela pega da minha mão. Isso aqui é tudo raçãozinha de quireirinha que eu trouxe ontem. Vem, Angolinha. Tá, Vilma? Banana, Vilma? Banana, Vilma? Tá, banana, Vilma? Eita! Olha a Vilmã, gente. Tá aprendendo. Que felicidade. Só que não é tudo que ela consegue. Ai, Margot. A Margot não quer a banana, não. Margot só quer o pão. A Vilmã tá comendo a bananinha. Bem calórica. Com bastante carboidrato pra dar energia pra ela. Gente, eu não posso me mexer muito rapidamente. Mas atrás de mim tem mais Angola. Querendo vir por trás pra pegar comida. Vamos. Vamos as duas. Neiva já tá lá com os bebezinhos. Cuidado com o meu dedo, viu, Margot? Cuidado com o meu dedo. Olha como elas são rápidas, gente. Ai, o Percy tá batendo naquela outra de novo. Meu Deus do céu. Vai. Aproveita que a Vilmã tá conseguindo comer. Que ela come, então, carboidrato. Quer uma pizza? Vou pedir uma pizza hoje pra Vilma. Falei pro Gabriel que vou fazer um pão pra ela. O Gabriel falou que eu sou louco. Vou fazer um pão de hora pronobis. Com bastante quirera. Será que dá certo? Eu vou tentar. Um pãozinho com grãos. Né, Margot? Tá, Vilma? Pega a banana. Porque só a Vilma quer a banana. Olha lá limpando o bico, tadinha. E eu dei banho nela ontem, viu, gente? Porque ela não tá conseguindo se limpar. Só me faltava, né? Tó? Tó, Pipi? Come aqui todo mundo. Tó? Tí, 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 tí. Vai, Vilma. Ó, bonitinho. Bonitinho. Quer a banana? Então pronto. Ó. Você vê como elas têm personalidade? Tá uma sujeira aqui já. Tem que varrer todo dia. Tá bem cedinho, gente. Ó o sol ali, ó. Bem cedinho. Então vou terminar de alimentá-las pra varrer aqui. Bom, gente, vamos lá. Deixei vocês aí com a cena das pipi. O Gabriel não entendeu nada, mas aqui de manhã eu filmei as galinhas. Então, ó, ele também conseguiu agora montar o suporte. E aí é só prender na parede e pendurar o vaso. Mas a gente vai deixar na mesa. Cadê o vasinho de barro que eu tô procurando, Gá? Eu não sei qual. Ele está aqui. Ah, o que eu mexi ontem? É. Ó, vai ficar bonito? Não tem o mais raso? Não. Teria que ter o mais raso ainda. Porque eu tinha um vaso de cerâmica lá, mas aí o Gá falou que... Porque na churrascira, como a gente só tem vaso de barro, tem que ser um de barro também. É, eu acho que ele teria que ser quase que uma cuia, sabe? É, deixa eu procurar aqui então, gente. Então vamos plantar, gente. Vou plantar nesse vaso mesmo. A gente já tava com a intenção de deixar na mesa, mas eu tô achando que esse vaso vai ficar... Não vai ficar legal pra mesa, não. Então a gente deixa na bancada, mas eu quero deixar lá em cima porque aí ele fica mais perto de mim. Eu vou ser sincero, gente. Essa planta eu nunca tive, então eu não sei como que... Como ela vai agir lá dentro, né? Como ela vai reagir. O que eu vi e o que a Paula me falou, porque a Paula também comprou uma pra ela, é que essa planta, ela reparou que quanto mais água ela põe, mais ela sofre. Porque assim, filodendro gosta do quê? De umidade, gosta de água. Só que essa planta tem as folhas um pouquinho mais... Parece até uma borracha. E lembra do Pacovar? Total. O Pacovar é um filodendro também, mas ele não gosta de tanta água porque o pecilo dele acumula. E esse tem cara também, né? Tem cara de que é o mesmo caso, gente. Então assim, vou fazer... Então vamos tentar uns cuidados igual o Pacovar pra ele. Praticamente com o Pacovar e conforme a gente for tendo experiência com essa planta, for fazendo mudinha, mais pra frente eu faço um vídeo somente dela. Vamos tirar do vaso pra gente ver essa tela? Qual o nome mesmo? Filodendro Birkin. Birkin, tá bom. Ou Birkin. Não, acho que é Birkin, né? Dá uma cela aí pra vocês, gente. Vamos lá, Gá. Filma aqui. Tirando da terra. Olha como ele tá bem raizado. Super. E a gente já pode ver... Sempre é bom tirar porque às vezes tem um monte de pontinho branco que é coxonilha de raiz, tá, gente? Não é o caso. Pode ser o melhor produtor do mundo. Às vezes tem, porque é, né? A gente tá falando de... É ser vivo? Ah, não, ser vivo. É um ser humano. É um ser vivo. Então assim, aqui já tem bastante casca de pinos. Já tá uma terra bem soltinha. A gente pode notar que ela tá úmida, mas ela não tá encharcando. Então se eu rego, a água passa e vai embora. Mas, como esse vaso é um pouco maior, ó, eu vou desfazer um pouquinho essas raízes do fundo só, pra elas não ficarem engrovinhadas. E aqui a gente vai preparar um novo substrato. Vou deixar esse aqui mesmo, porque eu tô vendo que ele tá bom, tá saudável. Você vai fazer um substrato pra filodendro mesmo. Substrato pra filodendro, mas eu vou caprichar na drenagem. Então o que que eu vou fazer? Ó, esse aqui é o substrato que já tava nela. Vou adicionar essa terra que eu já tenho, que é uma terra que tem um pouco de esterco, mas tá com bem pouquinho, Tá vendo que essa é uma terra bem fininha? Então vou adicionar aqui também. E, eu vou adicionar isso aqui, que é casca de pinos, bem pequenininha. Vai manter a umidade, mas vai deixar essa terra o quê? Bem soltinha. Soltinha. Ó, vamos mexer, que eu vou ver na consistência, gente. Eu já tenho aqui no canal vídeos de substrato, mas, eu vou fazendo assim, de olho, sabe? Realmente tocando, aperto, e ele tem que se soltar. Eu tô achando que essa terra tá bem sequinha, então eu vou colocar um pouco de vermiculita também. A vermiculita é pra reter mais umidade, é isso? Reter mais umidade, mas não muita, porque você não encharca o vaso, ó. Assim, tá ótimo. Vou mexer aqui pra vocês verem o que vai ficar. E aquela coisa de, aquela coisa terapêutica, de você ir mexendo na terra. A gente tem pouca terra, hein? Tem, né? Mas essa coisa eu vou acrescentando mais. Uma outra coisa que eu vou adicionar aqui, gente, é um pouco de esterco, que já é uma adubação. Esse esterco tá junto com uma serragem que veio lá do galinheiro, então eu vou pôr aqui. Embora com essa mudinha tenha vindo, olha, você viu, né? Eu vi, veio NPK. NPK 10, 10, 10. Mas a gente pode pôr um pouco de NPK também, porque esse meu esterco, ele tava molhado, então assim, o excesso de nitrogênio já foi também, ele não tá forte não. Como a gente sabe que essa planta gosta de muita umidade, mas ela não gosta de ficar encharcada, eu vou plantar esse vaso de barro, que eu vou regar, a água vai embora, e ele tá com um furo bem grande, tá aparecendo aí? Tá. Ó, tá bem grande. E no fundo dele, eu vou fazer uma drenagem com isopor. Então aqui, eu até tenho isopor aqui embaixo, a gente vai quebrando e vai colocando aqui dentro. Se você não tem casca de pino, se você não tem vermiculita, isopor, basta. Faça isso aqui, ó. O isopor não vai reter água, mas ele vai ajudar a terra não se compactar, tá bom, gente? Muita gente me manda mensagem, me manda foto de planta, molenga, planta amarelando, com a folha já mole, você rega, 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 e a planta fica assim, ó. Isso aí é a terra muito dura, a terra muito compactada. Então você pode tirar toda a terra, troca, faz uma terra assim, bem soltinha pra ela, pra ela aguentar. Agora aqui, ó como que ficou, eu vou colocar uma manta. A manta é pra a terra não descer, né? Principalmente que vai ficar lá em cima, eu não quero que a terra desça. Teve até gente que me mandou, ah Henrique, não usa manta não, usa filtro de café, eu uso, uso camiseta velha, eu uso de tudo. É que eu ganho muita coisa, né gente? Então, essa manta bidinha eu tenho aqui, e uma hora vai acabar, e aí se eu não ganhar mais, aí meu povo, eu vou improvisando, com lençol descartável, com tudo aqui, ó. Então você colocou isopor, e agora essa mantinha. É, ah, não tem isopor, põe pedra, põe telha quebrada, argila expandida. Aí a gente completa com essa terra aqui no fundo. A gente vai completando aqui. Vou medir a planta, gente. Vamos lá, vamos ver se essa bonita vai... Vai ficar linda. Nossa, tá na altura perfeita. Ó, vou até desfazer um pouco essas raízes laterais. Essa é uma planta, que pelo que eu posso ver, já vou falar de mudinha, ela vai me dando mudas aqui pra cima, ó. Então, aqui eu já poderia destacar, porque essa é uma parte da planta que já tem raiz. Tem raiz, dá pra ver. Tendo raiz, eu consigo destacar e fazer uma nova muda. E ela vai crescendo assim pra cima, só pelo formato eu já sei. Então, o que eu posso fazer aqui também, gente? Posso pegar um tronco de árvore, uma madeira, até aquelas madeirinhas de pinos, dá certo também. Ela não dura muito, mas vai dar certo inicialmente. Você prende a planta na madeira, que as... Ela vai subindo, é isso? É, se chamam plantas hemi-epífitas. Ou seja, elas têm raiz na terra, só que se elas escalam na árvore, as raízes grudam também, entendeu? As orquídeas, as bromélias, são plantas epífitas, nascem apoiadas ali e sobrevivem. Essa não, precisa ter, os philodendros precisam ter o substrato, como é o caso das jibóias. Teve até um vídeo que eu me confundi, eu falei que são... Que as jibóias é epífita, mas não, é hemi-epífita. Então, coloquei lá, ó, coloquei a terra, acomodei minha plantinha, e aí eu cubro com o restante do substrato. E deu, garoto. Eu achei que tinha ficado pouco. Eu também achei. E deu certinho. Gente, a gente tem noção, não, do espetáculo que é isso aqui. E você vai jogar... Já pode jogar o NPK hoje mesmo, ou não? Vai esperar um pouquinho? Eu não vou jogar hoje, porque essa terra, ela tá muito seca. E pra gente adubar, principalmente com o adubo mineral, que é o caso do NPK, é legal a gente regar hoje, amanhã a gente vem aduba. Porque se eu adubo com o NPK... Cadê, menino? Atrás do vaso. Onde? Atrás do vaso. O quê? Não, o que que é o vaso? Esse. Esse. Ah, você é muito bonito. Se eu adubo com esse adubo agora, essa planta, como tá muito seca, porque eu acabei de fazer um substrato bem sequinho, ela vai sugar tudo aquilo. E pode ser que ela absorva muita adubação e acabe queimando. Então, a gente rega primeiro, depois aduba, e depois rega de novo, pra ela não absorver tanta adubação assim. Então, já que você não vai usar esse NPK agora, eu tenho um propósito pra ele. Eu já até sei. O Gabriel tá incomodado, gente, com os oitis ali. Já, já... Vamos terminar aqui, depois a gente vai lá ver. Já, já a gente mostra pra vocês. Olha, eu acho que tá ficando a coisa mais linda. Eu não vou pressionar a ponto de sufocar a planta, mas eu pressiono a ponto dela ficar firme aqui no meu vaso. Eu não tenho, mas se eu tivesse uma coisa maravilhosa que essa planta ia amar, seria húmus de minhoca. Misturar na terra bastante húmus de minhoca, porque é riquíssimo em nutriente na natureza, né? Tem húmus de minhoca naturalmente aí. Sim. Então, a gente tem que reproduzir, gente, esse substrato que tem na natureza. Caiu uma folhinha, ó. E essa aqui já tava caída no vaso mesmo, tá, gente? Ai, amei. Ficou linda. Achei linda. Eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento. Conforme ela for crescendo, daí eu vejo se eu faço mudinha, se eu coloco um tronco aqui pra ela ir subindo, se eu coloco... Aqui não tem, né? Se ela crescer bastantão, assim, do jeito que eu tô pensando, ela vai ter que sair desse vaso em breve, né? Vai. E aí a gente coloca ela num suporte pra ela subir, tipo a costelinha, sabe? Aham, vai ficar linda. E também eu quero fazer um teste com ela na água, que eu tenho certeza que vai dar certo, mas eu quero fazer isso... Fazer meu teste pra depois mostrar pra vocês. Vamos regar? Plantou, regou, né, meu povo? Eu preciso só fazer agora uma outra coisa que é muito importante, não deixar essa terra exposta. Porque a água evapora com mais facilidade. O que a gente pode pôr? Umas pedrinhas? Umas pedrinhas, né? Ou a gente expandiu. Não, pedrinhas. Pedrinhas? Bom, gente, existe a tinta asfáltica que a gente pode passar por dentro do vaso, porque impermeabiliza. Esse vaso não tava, né? Não, mas aí é bom porque a água sai rapidamente. Eu vou observando quantas vezes por semana onde a gente vai deixar. É muito abafado. Tem planta lá que eu rego todos os dias. Eu creio que essa aqui eu preciso regar de duas a três vezes na semana. Bastante. Então, por conta do todo aqui, que ela tá no vaso de barro. Lá é muitíssimo abafado. Aqui eu tenho umas pedrinhas... Se bem que vamos ver agora esse outono se ele vai dar uma esfriadinha, né? É. Então, gente, não tem essa de eu falar quantas vezes por semana regar, não. Vou colocar argila expandida, depois eu compro um saquinho de pedra branca daquelas pequenininhas, porque eu não tenho uma planta... Eu gosto mais daquelas cores de pedrinha de rio, sabe? Pedrinha de rio, né? Como chama? Seixo. Seixo, isso. Não, mas vai ficar bonitinho. É, eu acho até bom deixar escurecido aqui no fundo, porque aí a claridade vem das folhas. A gente valoriza a planta, né? Porque você pensa se fosse pedrinha branca, o branco da cobertura ia se confundir com o branco. Gente, eu espero que nasça a folha bem branquinha, assim, pra dar esse contraste. Nossa! Já tô até vendo. E, ó, nunca deixa enterradas essas folhinhas, tá? Só que ela lembra bem o Pacová, tá vendo? Que ela fica bambinha mesmo, por enquanto. Mas é a característica da planta. Não pode, só porque tem raiz aqui em cima eu enterrar esses peciulos aqui, tá? O peciulo, essa parte que liga a folha e o caude. Então, essa haste aqui é o peciulo dela. Gente, eu amei. Ela é muito linda mesmo. É bonitona mesmo. Quem achar aí nas rotas de plantas já garante a sua, que você precisa ter na sua casa. Ela é uma planta ótima pra apartamento também, porque eu vi foto, gente. Então, eu vi que nos apartamentos, assim, você tem muita claridade, perto de uma janela, ela vai ficar bem bonitona, né? Bem bonita. Eu adorei o tipo da folha dela. Eu vou até fazer depois um reels dela e vou colocar lá no meu Instagram. Amei. Eu amo filodendro, né? Eu também. A gente, às vezes eu fico até sem graça, eu falo, Gabi, vou fazer vídeo desses filodendros aqui. Aí o Gabriel, de novo, você já fez. pro outro ritólogo, eu falo, vou fazer de novo, porque eu gosto. Ai, gente, foi isso. Então, bora dar uma regadona aqui, aproveitar. Ixi, o Pedro tá aqui, vamos tentar. Todo mundo sabe que o Pedro, por mangueira, ele é alucinado, né, meu filho? Já se manifestou. Nem ligou, ele já se manifestou. Aí eu sempre vejo que não tá muito quente, ó. Nesse caso, não. Vou molhar as folhas agora e, porque filodendro gosta dessa umidade nas folhas, tá? É, como ela tava guardadinha na caixa, né? É, mas não significa, gente, que toda vez eu vou ficar molhando folha, porque pode fungar. O ideal é, se você tá muito seco a umidade, você rega as folhas de manhã, dá uma borrifadinha de manhã ou, assim, no final do dia. Eu prefiro de manhã porque tem planta que se dormir com esse excesso de água, pode apodrecer. E eu acho que pode apodrecer, não, pode dar fungo. Então, eu acho melhor borrifar de manhã. Cadê, meu filho? Cadê, meu filho? Ó, ele gosta desse jato aqui, ó. Eita, que ele fica desesperado. Rega bem, minha gente. Rega bem. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Eu não sei o que acontece. Aí a gente sai daqui, ele fica aqui ainda. Ele fica namorando com a mangueira desligada um tempão. Pega, filho. Ele ama, gente, desde bebezinho. Foi isso, então, ó, regada, tá vendo? Ó, filma bem a terra, H. eu vou regar, ó, olha o tempo em que a água desce. Na hora, de novo. Ó, na hora a água desce, tá vendo? Sim. Eu até sujei aqui. Né, Maria? Você achou bonita a planta, Maria? Ó, a diferença, ó. Quer, Maria? A Maria é mais delicada, peraí, o jazzo tá forte pra Maria. Peraí, filha, aqui, ó, vai. Ai, que linda, Maria. Maria é a primeira vez que faz isso. Ela fazia quando era filhote, ela deu uma parada com isso. Ai, que linda, meu amor. Isso, mole esse pescoço, que já tá, só por Deus. Eita, Gabriel vai secar depois. Gabriel vai secar depois. Vamos lá, do bar? Eu vou mostrar a situação dos oitines, pra vocês verem o que tá acontecendo, tá, gente? Eu vou tirar essa plantinha daqui, deixar escorrendo, e aí já já eu mostro onde vai ficar. E aí já eu vou tirar essa plantinha daqui, ela refrescou um pouquinho, olha o que acontece. Ela não pode refrescar. Anoitece, dias de chuva, e agora que ela molhou, ela fica com um pico total. Vai. Cansou, Henrique. Brincadeira, dura um pouquinho, daqui a pouco ela ataca novamente. Deixa eu pegar os adubos pra gente ir lá. Ó, ó lá. Namorando a mangueira. Ele fica assim, gente. O que foi, Pedro? Mangueira está desligada. Força no pensamento aí, que a mente tem poder. Vai que ela liga. Deixa eu mostrar o que tá acontecendo, que o Gabriel tem conformado com aquele oiti. Por quê? Porque a gente plantou quatro. Essa árvore aqui, ela fica bem alta, e a gente quer que dê uma sombra aqui, que dê uma, além da sombra, privacidade. Então a gente plantou quatro, só que aquele lá tá crescendo muito mais. Então a gente vai fazer um teste aqui agora, junto com vocês. Porque a gente tem algumas suspeitas, né, Henrique? Ah, diga. Aqui tinha uma árvore fênix plantada, então o buraquinho dela aqui tava bem grandão. É, que é essa aqui, ó. A gente tirou e colocou ela lá em cima, né, pra casar também o paisagismo, ficarem quatro iguais. Outra suspeita, aqui o Henrique acho que bate mais sol do que as outras. Sim. E a outra suspeita é que a gente vai tirar a prova real agora. Essa daqui, há muito tempo, a gente adubou com bocacho pra fazer o teste. E aí a gente adubou, ela começou a dar um monte de broto novo. Exatamente, mas olha a diferença de tronco pra esse e pra esse aqui. É nítido. Então, o Henrique separou aqui alguns... Eita joelhinho, o joelho do Gabriel é crocante. Separei três adubos. E esse daqui é o quê, Henrique? Esse aí é um adubo líquido, orgânico, organo mineral, na verdade, gente. Então o que que acontece? Ele, um adubo, na formulação, ele é 1066, ou seja, 10 partes de nitrogênio, 6 de fósforo e 6 de potássio. O nitrogênio é o que mais tem. E pra que que serve? Pra fortificar a planta. Pra planta crescer, pras folhas. Segundo adubo? Bocache. Bocache. Adubo orgânico, completo, amo esse adubo. Só que esse aí cheirar, então cheirou, dá até vontade de comer. Então esse, não gostou? Não. Ah, então eu cheirei com fome. E esse aqui, qual que é? NPK o quê? 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10 nitrogênio, fósforo e potássio. Esse é o adubo mais equilibrado, serve pra toda planta, tá? Então vamos... Então vamos tirar a prova real. Cada, cada oitice, esse aqui não, né? Esse não. A gente vai adubar cada um com um e vamos ver o que vai se desenvolver melhor. Aí ao longo dos vídeos a gente vai vendo, né? Então bora lá. Vamos começar por esse aqui usando o NPK, que é um adubo mineral. Quer adubar você? Adubo. Então vai lá. Pega esse aí já, que tá com a colherzinha. Deixa eu afastar a Maria. Afaste. Isso aí, Maria. Esses seres de luz, mas que aprontam demais. Gente, aqui a gente tá gravando hoje, fim de tarde. E é isso que acontece. A dona Maria, ela fica o quê? Querendo papar. Então ela fica em cima da gente. E se a gente não der comida ela começa a bater, dá patada na gente. Vai, Gá. Nesse primeiro, a gente... Como que é aduba? Explica aí pro pessoal. Quem nunca adubou uma planta... Ó, gente, esse solo tá úmido já, tá bom? Então... Tá mesmo. É. Porque se tiver muito seco, esturricado, muito tempo sem chover, é perigoso você adubar que a planta pode puxar muito adubo e queimar, conforme eu falei antes. Como que aduba com o NPK? Onde você vai jogar o adubo? A gente vai jogar em volta da copa dele. Isso. Porque a gente pega ali e segue uma linha reta. Como tem grama, em volta ali desse... Evitar pegar no tronco. Evita pegar no tronco. E a porção vai aí pro isso ali. Então a gente vai ver. Pra esse tamaninho de planta, gente, umas duas colheres de sopa. Ó. Porque é uma planta também que quando a gente plantou ela já tava bem enraizada. Duas colheres de sopa... Mais uma dessa ou tá bom? Põe mais meia dessa, Gá. Vocês tão vendo a quantidade, gente? Não é muito. É melhor. Pelas minhas experiências. É melhor adubar com mais frequência e menor quantidade. Deu pra entender? Não é legal você adubar uma vez no ano, mas você tacar adubo. Não. É melhor você adubar de três em três meses com adubo em uma quantidade um pouquinho menor. Adubado a gente já já vai regar, viu? Pelo amor de Deus. Tá. Adubado, então, esse com NPK. Peraí que eu vou fazer assim porque senão eu mesmo esqueço depois. O segundo NPK. Então, primeiro já tava. Esse NPK. O terceiro com bocache. Agora a gente vai saber. Vamos esquecer, ó. Já tinha um brotinho aqui. Pode tirar. Pode tirar. É, pra gente não... Tira porque isso aí é broto ladrão. Eu não quero que ela encha. Eu quero que ela suba. Mesmo esquema, hein? Mesmo esquema. Peraí, deixa eu só mostrar que aqui a casa, ó. O sol quando se põe pra lá faz sombra. Por isso que eu acho que aqui ele recebe mais sol. Mesmo esquema, Gá. Tá ótimo. Só essa, tá? Que você encheu bem, né, meu filho? Em volta aí de tudo. É que eu acho o bocache... É impressão minha ou o bocache ele é mais seguro? Ele é mais seguro, sim. Você pode pôr até em raiz de orquídea, mas pode ser que a planta queime, sim. Tá? Tudo em muita... Até adubo caseiro, se for em grande quantidade, a planta vai sentir. Tá ótimo, Gá. Não precisa pôr mais, não. Eu morro de medo de adubar muito, gente, que eu já queimei muita planta. Principalmente cerca-viva com excesso de adubo. Eu achava que quanto mais adubava... Isso seis, sete anos atrás. Eu achava que quanto mais adubava, mais crescia, né? Esse aí pode tirar esse borrifador. E vamos regar mesmo. E rega também. Então esse último é o adubo organo mineral, que é... É o que eu menos tô botando fé, hein? Eu também. Mas vamos ver. Adubo líquido eu gosto muito pras orquídeas. Não precisa ser tão pertinho assim, mas tá ótimo. Por mais que a gente tenha adubado agora com esse, eu vou jogar um pouquinho de água aqui, tá? Porque ele já tava diluído, mas um pouquinho de água. Ruim o cheiro? Não cheiro de nada, não. Cheiro de nada. Então é isso, gente. Vamos regar agora. Eu já trouxe a água da chuva ali, Gá. E que a dona Maria, porque eu tirei a mangueira daqui, porque tinha uma mangueira, eu tirei, mas a gente rega com o regador, porque eu acho que vai chover. Você acha que vai chover? Não. Não? Então eu vou regar o orquidário. Eu acho. Ah, mas eu vou regar. Molha bem, gente. Aos poucos, ó. Aos poucos, conforme a gente for regando, esse adubo ainda vai sendo dissolvido, a planta vai absorvendo. Tá bom? Pra quem pergunta se é tóxico ou pra cachorro, é. Eles não mexem, graças a Deus, mas eu conheço um jardineiro que de tanto ele pegar na mão, ele foi pra no hospital, né, o Isaac? Lembra disso? É o jardineiro da vizinha, não era nem nosso, gente. Ficava pela cerca, conversando com o povo. Esse aqui, eu acho que eu vou jogar uma terra por cima, porque como tem um cheirinho, Dona Maria pode vir aqui fazer a festa, tá? Eu acho que esse daqui dissolve mais rápido. Ah, esse aí é maravilhoso, dissolve super rápido. Gente, bocache, você acha... E não é tóxico, né? Então, ele tem torta de mamona. O bocache, ele tem torta de mamona, que é super tóxica, mas ela tá decomposta aqui, e a toxicidade dela tá com nível bem baixinho, mas não é recomendado pra animais, tá bom? Aqui a drenagem é horrível, olha isso. O vaso da Birkin lá, que a gente regou a água, passou e demora. Aqui, eu não sei o que acontece com essa terra. A drenagem é bem ruim. Acho que é aterro, né? É aterro que fala? É, a drenagem dele é bem ruim. Às vezes eu cavo aqui, eu acho até tijolo de época de construção. Aqui joga um pouquinho, Gato, joga um pouquinho de água. E é isso aí, gente. Vamos vendo quanto tempo demora. Embora a gente agora esteja entrando no outono, é sempre bom fazer essas adubações assim antes da primavera. No finalzinho do inverno, você vai e aduba tudo. É, porque agora elas entram em dormência, né? É, mas tudo bem, a gente aduba também. Né, Maria? Maria tá só no aguardo. E a hora da rega? Hora de regar, certo? Hora de regar. Ele não tá confiante na chuva? Ah, mas aqui tem que regar. É verdade. Por isso eu quero levar elas pra lá, mas eu não vou fazer isso hoje, porque eu preciso aumentar aquele suporte lá. E esses vasos aqui são bem pesados, eu não confio lá, não. Só que lá eu vou... Será que eu rego lá? É, hein? Eu acho que eu vou regar. Se chover, aí amanhã eu não rego, entendeu? Certo. Mas é porque, gente, aqui venta demais, as orquídeas secam assim, ó. Eu preciso molhar. Eu adoro regar. Olha essa aqui. Mostra aqui. Gente, isso aqui, pra quem gosta de orquídea, vai de pertinho, menino, que a gente gosta de ver a raiz. Quem gosta de orquídea, fala aí, se não é um prazer a gente ver essas raiz. Deixa eu terminar aqui pra gente ir pra lá. E tem gente que não acredita na chuva mesmo, hein? Ah, não vai vir. Não vai mesmo. Esses topo aqui estão tudo seco. Ó. Ai, gente, desculpa, mas eu preciso mostrar as raízes. Olha aqui. A Phalaenopsis enraizando. Vou até fechar aqui essa mangueira pra vocês verem. Ó. Tá vendo aqui? A raizinha nova saindo. Pera, foca. A raizinha nova saindo. A vanda aqui embaixo, ó. Essa aqui. Essa daqui é a vanda? Tá com a raizinha nova saindo. Essa aqui também, ó. Essa aqui... Não, essa aqui, ó. Cadê? Tem uma que tá com broto novo saindo da braçávula. Essa aqui, ó. Atrás aqui do meu dedo. Tá vendo? E ela veio a mais recente pra cá, né? Não, você não tá nem filmando, menino. Aqui, ó. Isso. Ó. Então, mas... Essa veio a mais recente pra cá, né? Já tá abrindo broto. Já gostou, então. Já tá abrindo broto. Vou regar tudinho. Eu mostrei a flor de maio, pessoal, minha invenção, ó. Acho que não. Flor de maio no topo, mas aí eu coloquei um... Uma sainha nela. Aqui eu rego bem. Eu rego duas vezes. Eu rego primeiro, depois eu volto e rego de novo. Gente, reguei. Eu acho que vai chover, porque os passarinhos estão tudo vindo pra cá. Eu não tô com tanta confiança assim, não, ainda. O lugar não tá botando... Se chover, daí amanhã não vou regar as orquídeas, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu acho que... Não sei. Vamos ver se vai chover. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero mandar um super beijo pra Edilene. Ela é mãe do Lucas. Gente, o Lucas me fez comprar uma planta. Mas fica assando pra um próximo vídeo. Edilene, parabéns. Foi aniversário dela no dia 28, que no caso foi ontem. Muita saúde, muita felicidade. Eles são lá de João Pessoa. Santa Rita. Não sei se é João Pessoa. Não sei se é um distrito, né? É, também não sei. Mas é perto de João Pessoa. Beijão pra vocês. Quando a gente for pra João Pessoa, a gente vai passar aí pra visitar vocês, hein? Né, Gabriel? Que eu tô voltando. E falta conhecimento. Já faz tempo que a gente tá falando da Paraíba. Gente, Recife pra João Pessoa é o quê? Duas horas de carro? Eu acho que até menos, né? Quase. Por isso que eu falo, a gente não pode. É melhor se arrepender de fazer a coisa do que não fazer. Que a gente não foi. E aí, agora eu me arrependi. Eu queria ter ido. Mas vamos, vamos em ver. A passagem tava muito cara. Um beijão pra você. Viu, Edilene? Aguardem aí, gente, que eu vou explicar depois o motivo pelo qual o Lucas me fez comprar uma planta. E, Paulo Oliveira, muitíssimo obrigado. Eu amei. O Gá também amou. Amei, linda. Achei as folhas sensacionais. Pela cara dele, já tá assim, conformado que ficou nesse vaso. A gente tá querendo comprar um outro, que é tipo uma bacia. Enfim. Um beijo, gente. A gente se vê amanhã. Beijo, Gá. Um beijo. Todos alimentados aqui. Agora a Maria deitou pra dormir, gente. Beijo, vou finalizar com essa planta linda. Beijo, tchau.